Tudo bem, pessoal? Eu sou o Alain Patrick, do Electronic Standards, e hoje eu queria falar dessa coletânea aqui que é sensacional, lançada pela Buzz Records em 1993. A Buzz Records é uma gravadora belga que começou dia 1º de julho de 1990 e cuja proposta era lançar músicas importantes que estavam fazendo sucesso na Europa, principalmente House. E aquela era rave, londrina, inglesa. Então ia desde Nômade até Rosala, Congress. Tinha até a África Bambata, aquela fase já do início dos 90, né? Até que a partir de 1992, eles perceberam que Detroit era a pegada. E eles começaram a lançar um EP do Kenny Larkin, como o Pod, né? Que é histórico. Acho que o Cobmite Maneuver do Kenny Larkin também. Tem a grande coletânea Panic in Detroit, que tem Eddie Flash in Focus e companhia. E essa coletânea aqui foi a primeira vez que saiu o Cal Craig Atlas. Cara, olha só, vê se dá pra ver aqui. Tem muita coisa legal nessa coletânea Lark Tidra, do Kenny Larkin. O próprio Atlas tem Stephen Hobber's Foreign Dimensions. As One Shambhala, Rhythm is Rhythm Icon. Que eu acho que é uma das mais bonitas de Tecno da história. Red Cell Inversion, entre outras grandes. Essa coletânea é um must-have de Tecno. E ela virou Super Cult, uma das mais interessantes e mais importantes historicamente. Tá legal, pessoal? Era isso hoje. Essa belíssima coletânea. Vai atrás quem puder. Virtual Sex. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau, tchau. 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 Tchau.